Olá alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de história. Eu sou a professora Isabel e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a conquista do mundo pelos europeus. Vamos lá? A gente tem aí um mapa da época, falando onde a gente pode observar as rotas de viagem dos europeus para as Américas e de volta. O século XVI. No século XVI a Europa passou por profundas crises marcadas por fome, doenças, guerra e a diminuição drástica da população, devido a ter vários fatores aí como a peste negra, por exemplo. Além disso, o esgotamento das minas europeias de metais instalava, limitava a oferta de moedas de ouro e prata tão necessárias para o desenvolvimento do absolutismo monárquico. Não havia metais suficientes para cunhar as moedas. Já no comércio marítimo, dominado por mercadores italianos e árabes, ali pelo mar Mediterrâneo, se apresentava com grandes lucros. Então a gente tem aí, na época, o grande artigo de luxo eram as especiarias que vinham do sudeste asiático, além de produtos chineses. O que são essas especiarias? Pimenta do reino, canela, tecidos finos, produtos que eram exportados lá do Oriente. Todos esses produtos eram monopolizados pelos árabes, ali no Oriente Médio e pelas cidades italianas no mar Mediterrâneo. A gente tem aí no mapa a rota da seda em vermelho e a rota das especiarias em azul. A conquista espanhola. O descobrimento da América é como ficou conhecida a chegada dos espanhóis aqui em 12 de outubro de 1492, em uma ilha que pertence às Bahamas atualmente. A chegada dos europeus, nesse contexto, aconteceu pela expedição de Cristóvão Colombo, navegante genovês que comandou três embarcações financiadas pela Espanha. A chegada dos europeus à América está inserida no cenário das grandes navegações e marcou o início oficial da disputa por terras a serem colonizadas. Essa disputa, né, que inicialmente é protagonizada aí entre Portugal e Espanha, né? A gente tem que se lembrar que Portugal dá início a esse processo de grandes navegações. No entanto, a Espanha chega primeiro ao território americano. O contexto do descobrimento da América. Essa chegada fez parte do processo das grandes navegações e se estendeu por todo o século XV e foi encabeçado pelos portugueses, em grande parte. Uma série de avanços tecnológicos permitiram a melhoria das navegações marítimas. E, além disso, né, existia toda uma motivação econômica por trás dessa empreitada, né? A busca de materiais, de matérias-primas, né, de metais preciosos, impulsionavam essas navegações. A conquista de Constantinopla pelos otomanos em 1453 tinha criado grandes dificuldades para os europeus acessarem o comércio oriental. Então, as mercadorias obtidas no Oriente, sobretudo as especiarias, eram muito valorizadas. E, portanto, né, a sua obtenção trazia consigo enormes chances de lucro. Sendo assim, as grandes navegações foram realizadas de acordo com os interesses comerciais dos europeus. Eles buscavam novas rotas, né, lá para o Oriente. Expedição de Colombo. A expedição de Colombo partiu de Palos de la Frontera, na Espanha, em 3 de agosto de 1492, em direção às Ilhas Canárias. De lá, as embarcações passaram por reparos, né, foram reabastecidas e içaram velas na direção oeste. A viagem foi muito complicada, porque a demora em contra-terra angustiou os marinheiros. Então, cogitou-se o retorno para a Europa. Colombo, né, ele engana ali os marinheiros, registrando no diário de bordo distâncias menores do que, de fato, haviam sido percorridas. De tal forma, no dia 12 de outubro de 1492, a expedição encontra a terra. Era a ilha de Guanahane, né, que ele nominou como São Salvador. Os historiadores, né, especulam que talvez, né, seja o Aitlând, né, nas Bahamas. Além disso, nessa expedição, foram explorados outros locais. Colombo foi para a ilha em que fica hoje o Haiti, né, depois chamada aí São Domingos, a República Dominicana, nomeando de Espanhola. Por fim, foi a ilha de Cuba, renomeando Juana. Nesses locais, ele manteve contato razoavelmente pacífico com os nativos, embora, né, tenha sequestrado alguns desses nativos para levar para a Espanha. A colonização espanhola. Colombo realizou quatro viagens para a América. Já na primeira, ele deixou um assentamento espanhol na ilha de Espanhola, né, que se chamava Natividade. Ficava no território haitiano. Quando ele voltou, esse assentamento, ele estava completamente destruído e os habitantes deles estavam mortos. Os historiadores não sabem, né, precisar o que matou os espanhóis, mas acredita-se, né, num conflito com os indígenas. Depois, ele fundou outro assentamento chamado Isabela. Ficava no território dominicano, mas esse também fracassou. O local não foi bem escolhido, o trabalho era duro, né, as dificuldades eram muitas e os contatos com os indígenas ficaram cada vez mais hostis. O Colombo foi acusado, né, de negligência no comando, né, desse assentamento e perdeu o direito de governá-lo. Pouco a pouco, os espanhóis foram estabelecendo ali as bases da colonização e os povos nativos foram sistematicamente violentados. Os conflitos, as doenças e a escravização fizeram com que milhões de indígenas que habitavam o Caribe no final do século XV passarem a poucos milhares, né, em meados do século XVI. Agora a gente observa aí a rota de Cabral, né, do Pedro Álvares Cabral. Vamos falar da colonização portuguesa. Descobrimento do Brasil. Seguindo aí, né, o caminho de Vasco da Gama, que antecedeu aí a expedição de Pedro Álvares Cabral, em 1500, ele faz um retorno a Calicut, com a obrigação de tomar posse de qualquer terra encontrada no meio do caminho. Hoje a gente já sabe que os portugueses já tinham conhecimento dessas terras, né. Existe aí uma bula papal, né, a intercoetera, de antes de 1492, né, que já dividia ali terras, né, a oeste do meridional, entre Portugal e Espanha. Então hoje já é sabido, né, que existiam essas terras, né, a América, e que portugueses e espanhóis já tinham conhecimento delas. As consequências do descobrimento da América. A primeira consequência do descobrimento da América foi a assinatura, né, em 1494, do Tratado de Tordesilhas, que separou terras portuguesas das espanholas. Ficou estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas que os domínios portugueses seriam separados de Espanha por um meridiano situado a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. Todas as terras a leste desse meridiano seriam portuguesas e as que ficassem a oeste espanholas. Outra consequência foi a propagação da civilização europeia pelas terras do Novo Mundo, né, como era chamado aqui as terras americanas. Nessa obra, distinguirem-se as ordens religiosas, né, principalmente a dos jesuítas, né, que eram padres, né, que muitos trabalhavam com a catequese dos índios, né, também a interiorização desses territórios. Também com o descobrimento da América, o Atlântico passou a ser o oceano de maior atividade comercial, né, e até hoje mantém, tem esse tráfego, né, entre o Novo Mundo e a Europa. Finalmente, né, a gente cita como consequência importante o descobrimento de riquezas minerais no continente americano. No Brasil, essas riquezas só foram encontradas mais tarde pelos bandeirantes, né, nesse processo de interiorização, onde chegaram ali a região de onde hoje é Minas Gerais. Mas nos outros países, como o Peru e o México, já as minas eram ativamente exploradas, né, pelos índios, quando os espanhosos descobriram, né, o ouro e a prata levados da América eram em grande quantidade, né, elas se tornaram ricas e poderosas as pessoas que não, né, que não eram nobres, mas que se dedicavam a esse comércio e as conquistas, né. Também contribuíram para a construção de grandes obras, né, como o Compenso de Mafra, em Portugal. As civilizações ali, incas, as civilizações astecas já trabalhavam, né, com esses metais pociosos, né, com adornos, né, o Império Inca, né, a questão do sol, né, o rei sol ali, muitos adornos, né, em paredes, ornamentos já feitos de ouro. A colonização do Brasil, né, impacta o Império Português de forma positiva, né, Portugal já tinha ali grandes tendências, né, marítimas, né, a fundação da Escola de Sagres, né, grandes artimanhas aí na arte da navegação e sai pioneira nessa questão. Embora, né, Colombo tenha chegado primeiro às Américas, né, Portugal já tinha ali estabelecido o seu domínio, né, e posse sobre as terras americanas, como a gente viu ali definidas muito bem amarradinhas no Tratado de Portuguesilhas, ok? Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje, vamos lá? A chegada dos espanhóis à América e as notícias do feito da expedição de Colombo chamaram a atenção de Portugal, país vizinho que havia décadas dedicado-se à expedição marítima. Uma série de negociações pela divisão das terras encontradas foram feitas e chegou-se a um acordo conhecido como letra A, Tratado de Madri, letra B, Tratado de Tordesilhas, letra C, Tratado de Badajoz, letra D, Tratado de Alçacovas, letra E, Tratado de Santo e Delfonso. Vamos pensando aí na resposta, vamos lá. A resposta correta é a letra B, o Tratado de Tordesilhas, né, que dividia as terras americanas entre Espanha e Portugal. Vamos lá, mais uma questão. Qual foi o primeiro lugar na América a que a expedição de Colombo chegou? Letra A, espanhola, letra B, México, letra C, Jamaica, letra D, Trindade, O letra E, Guanahane. Pensando um pouquinho na resposta, a resposta correta é a letra E, Guanahane. Então a gente estudou hoje um pouquinho, né, sobre a conquista europeia do chamado Novo Mundo, né, a conquista das Américas, né, o início da colonização americana, né, espanhola e portuguesa, né, nos afeta diretamente, né, a colonização, descobrimento do Brasil, né, dá início à nossa história ocidental, né, já visto, né, que as terras brasileiras e espanholas já eram habitadas, né, pelos indígenas pré-colombianos, como eles ficaram conhecidos. Por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula!